Oi, hoje eu vim te mostrar como fazer um cuscuz perfeito e super fofinho. Eu gosto muito dessa marca, da IOC. A medida que eu uso é sempre essa, uma xícara de 250 ml. Eu uso duas medidas para uma de água. Depois você vai mexer, colocar o sal, mexer novamente e vai abafar por 10 minutinhos. Depois de 10 minutinhos vai estar assim, super fofinho. Eu gosto de esperar a água ferver para depois colocar o cuscuz. Depois de colocar ele todo, você fecha e espera 5 minutinhos contados. Depois vai estar prontinho. Agora, com essas dicas valiosas, não tem como errar. Você vai fazer o cuscuz perfeito. Aqui em casa a gente gosta de comer com manteiga e queijo. E você, como você gosta? Um beijo! E você, como você acha? Beleza! Então a gente gosta de comer. E você voou comer. E você, como você também gosta de comer. Eu gostaria de comer. Obrigado.